Glenda, conte-nos como é a Anja que vai para a ATA. Bem, para mim a população, nós estamos muito contentos com a corrida com a ATA, com a Anja Kinana, especialmente com os dois atletas que estão chegando. O que nós admiramos, não estão chegando no topo, com a Renzo Posma e Janon Eitz. Também estamos com a Anja Kinana, uma carreira sublime, com a cabeça de cinco anos oficial, não estamos participando de distância larga, de distância de sprint. Também estamos com todos os eventos, nós estamos com os participantes, nós estamos com um record, nós estamos inscrito em 50 de sprint, para participar, até a hora 43, para participar ainda. Tempo mais ainda, é uma coisa crucial para ir para a gente lá. Tem que chegar dois, mas tem que chegar lá. Então, nós estamos com a curva monta, a partir da carreira, setor, tem que chegar até mais ou menos setor e cinco, para que que sei, porque nós temos que ter em conta que é só. O clima de Aruba não está a duna, vamos começar lá. Glenda, como é bem, para o que está emocionando mais jovem, nós estávamos também, que tem muito bom prospecto de triatlon vindo. Nós temos muita mulher, a Rebeca Janssen, que também chega a primeira vez de muitas mulheres, de muitas mulheres, de muitas mulheres. Então, nós temos um grupo de, muito mais ou menos, agora que não há uns quatro, uns cinco, muito, com o trem regular, agora que não há, e com a participar também regular. Nós temos a Romana Sotelo, nós temos a Romana Janssen, nós temos a Romana Semelere, nós temos a Romana Janssen, nós temos a Romana Janssen, nós temos a competir com o outro, então está bem bom. Glenda, para o que está de tráfico, se está com o que vai vir, um tiquinho problema no começo, nós temos a experiência, nós temos a presenciar, nós temos a presenciar, o que está passando, para nós vir e parar, com o que não é assim, tem cooperação da Guarduna. é a cooperação, é a cooperação sublime, de parte do corpo policial, nós temos a nossa, não é que, há uma coisa, e também é voluntária, então, nós vamos, nós vamos, nós vamos nos voluntários, e aí, é um dolor, para que, uma semana, se nós vamos, para preparar a transição, preparar o trabalho, então, porque, quando nós viajarmos, nós temos voluntários, nós temos a dor, então, nós vamos, para nós, e não é possível que a gente possa fazer isso. E aí, vamos lá. Liana, você tem o outro ano que você está fazendo? O outro ano é o Jogh, o Olimpígico. O que foi que nós fizemos a nossa família para participar. E, naturalmente, nós fizemos a nossa final, a grande final. Nós fizemos outro ano na Austrália, na Gold Coast. Então, nós fizemos para participar. e nós temos uma carreira de triatlon para o 2018 e nós temos um ronco, nós temos outro ano que se gostamos, nós temos uma propaganda, o que é o Boulevard Lope. Outro ano, nós temos uma mania de triatlon, depois vai cair um dia 27 de abril na Itabaisali, que é uma maneira de me descer o costume. Leandro, por último, Centro-Americano do Caribe, Odissú, você tem uma parte de classificação? É sem ter de clasificação, não podemos dizer nada e não coopera, mas nós não estamos criando dinheiro, então siga, siga. O que é isso, Tocliano? Obrigado, muito obrigado. Também na bolsa, nós somos sacos, especialmente a vez que está sempre a clave para cooperar. Nós estamos avisando que a cooperação não se tem de tudo e não está logrando. Obrigado.